Ele tinha passagem pela polícia, ele foi preso por contravenção em 2012. Temos inclusive a imagem dele, é isso que você vê aí, o Francisco Vanderlei Luiz. Ele era o dono daquele veículo encontrado na cena do crime. Aquela primeira explosão registrada às 7h30 da noite foi uma explosão registrada no carro dele. Ele é de Rio do Sul, é a cidade natal do suspeito. Ele foi inclusive candidato a vereador. Ele pagou fiança, ele chegou a ser preso aqui, só para trazer aqui a informação, ele chegou a ser detido, pagou fiança um mês depois, preso por contravenção em 2012, portanto. Depois de um mês de detido, ele pagou fiança. Em 2013, foi oferecido uma denúncia a crime por parte do Ministério Público. Chegou a ser decretada a prisão albergue de Francisco. A condenação foi revogada em agosto de 2014, quando o processo foi transitado em julgado e o Ministério Público determinou a extinção da pena. Mas está aí a imagem dele, Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França. Ele que era o dono do carro que explodiu e foi ele quem colocou no próprio corpo explosivos e detonou esses dispositivos. Em frente ao prédio, o Supremo Tribunal Federal tentou inclusive entrar no prédio, foi impedido e na sequência detonou esses explosivos.